Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, mês de dezembro já começou, as pessoas geralmente colocam assim o mês de dezembro como aquele mês pra gente poder se reconciliar, pois vem o Natal, né, abraços, beijos, mas nós sabemos o verdadeiro significado do Natal, né, que é nascimento então eu vejo assim quando chega o final do ano, eu agradeço a Deus por ter passado mais um ano de vida, por ter passado por todos os problemas por ter enfrentado todos os problemas e acredito que vocês também tenham enfrentado muitos e o Senhor nos permitiu passar por todos eles, tá então eu ganhei um folheto e eu gostaria de ler pra vocês porque significou muito pra mim não é a primeira vez que eu falo isso, ele fala assim, ninguém, ninguém é tão forte que nunca tenha chorado ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido ninguém é tão inútil que nunca tenha contribuído ninguém é tão sábio que nunca tenha errado ninguém é tão corajoso que nunca tenha medo ninguém é tão medroso que nunca tenha coragem conclusão ninguém é tão ninguém que nunca precise de alguém como eu preciso de você então gente, eu quero agradecer vocês que me deram atenção aqueles que me criticaram, aqueles que me alegraram, aqueles que me abençoaram eu quero desejar um feliz Natal, um feliz nascimento, tá, pra vocês e já dando um feliz ano novo, que o próximo ano seja um ano de plena prosperidade em todas as áreas de vocês e vocês assim, que não me deram ainda o prazer de se inscrever no meu canal se inscrevam, tente se não gostar, pode tirar a inscrição mas vão lá, vejam, vejam se tem algo, né, que possa assim, acrescentar pra você, tá eu sou muito agradecida a todos vocês eu jamais esperei participar de algo assim, tá e eu quero deixar sim uma mensagem já pro ano de 2018 que fala, acalme-se antes de julgar, conheça antes de agir, pense antes de pedir, agradeça, tá antes de criticar espere, veja se não vai, o que que vai dar não critica antes de ver o final, gente, tá espere mesmo, antes de falar ouça antes de desistir tente não desista tente, é assim que eu fiz eu pensava em desistir, eu pensava em muitas coisas mas o Senhor me abençoou e vocês também, tá então eu desejo um Feliz Natal e um maravilhoso 2018 pra todos vocês tá, um beijo bem grande pra lá tchau